Amigos da Rede Amparo, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para concluir a nossa campanha de 2023, a cura para a doença de Parkinson, onde estamos. Isso porque nós já estamos preparando a nossa campanha de 2024, que vai ser lançada então em abril para marcar o dia internacional da doença de Parkinson. Então, para nós retomarmos aqui esse assunto, os tratamentos que visam, que tentam, que buscam a cura, a reversão da doença de Parkinson, nós vamos ter que lembrar um pouquinho o que acontece no cérebro das pessoas que têm doença de Parkinson. A gente já conversou sobre isso, mas para vocês acompanharem o conteúdo dessa palestra, é importante a gente rever esses conceitos. Então, a gente não sabe exatamente quais são as causas, mas fatores ambientais e genéticos vão levar a uma alteração no metabolismo de células, de neurônios, que são células que constituem o cérebro, levando a uma alteração de algumas estruturas, particularmente uma que a gente vai falar muito durante essa palestra, que é a alfa-sinucleína. Bom, essa alteração no metabolismo da alfa-sinucleína, principalmente, vai levar à morte de neurônios, de uma área específica do sistema nervoso, chamado substância negra. Esses neurônios são responsáveis pela produção de topamina no nosso cérebro. Topamina é aquele neurotransmissor fundamental para levar a informação de um neurônio para o outro. Então, a falta desse neurotransmissor vai levar, então, aos sintomas da doença de Parkinson. Bom, então a gente tem alguns tipos de tratamento para a doença de Parkinson. O mais conhecido, que provavelmente todos vocês utilizem, é o tratamento sintomático. O que é um tratamento sintomático? São medicações que visam controlar os sintomas. Então, como numa pessoa diabética, que não produz insulina e que toma, então, passa a tomar insulina exógena, aqui é o mesmo princípio. Então, se o cérebro da pessoa com Parkinson não está produzindo topamina, ele vai passar a usar medicamentos que vão tentar repor de forma exógena, de fora para dentro, essa topamina que está faltando para tentar minimizar os sintomas da doença de Parkinson. Então, isso são tratamentos medicamentosos para o controle do sintoma. Eles não curam a doença, eles não reduzem a progressão desse processo degenerativo que vai levar à morte da doença de Parkinson, mas eles controlam os sintomas da doença. Depois, a gente teria os tratamentos de neurorrestauração. O que seria a neurorrestauração? Esses tratamentos é que nós vamos discutir mais profundamente hoje, que seriam os tratamentos que tentam reverter a doença de Parkinson. Ou seja, ele tenta reverter a morte dos neurônios que foram consequência, então, dessa alteração metabólica. Então, por exemplo, se eu perdi uma parte dos neurônios da substância negra, eu vou tentar repor, eu vou tentar usar alguns tipos de intervenções, basicamente o implante de células embrionárias, para ver se elas conseguem se diferenciar e substituir esses neurônios que morreram. Então, esse seria um tratamento restaurador, ou seja, eu vou restaurar o número de neurônios que foi perdido dentro de uma área específica do cérebro, no caso da doença de Parkinson, a substância negra. E nós teríamos ainda os tratamentos para neuroproteção, que seriam tratamentos para evitar essa alteração no metabolismo da alfa-sinucleína e evitar a morte, então, dos neurônios da substância negra. Então, esses tratamentos seriam, nós teríamos que detectar precocemente as pessoas que teriam propensão a ter a doença de Parkinson para usar tratamentos que pudessem, então, prevenir o início desse processo de morte neural. Hoje nós vamos falar, basicamente, desses tratamentos associados ao conceito de cura da doença de Parkinson, que seria, então, esses tratamentos restauradores. Bom, para quem não se lembrar das nossas conversas anteriores sobre todas as classes de tratamentos sintomáticos, a gente vai ter aqui, ó, vocês podem usar a câmera do celular para captar esses QR codes que vocês vão, então, para as suas palestras da rede Amparo, falando, então, sobre todas essas classes de tratamentos sintomáticos para a doença de Parkinson. Mas, como eu falei para vocês, o nosso assunto hoje são esses tratamentos que vão tentar proteger ou restaurar a função desses neurônios topaminérgicos na substância negra. Então, a gente vai ter que entender agora, olhando para dentro do neurônio, o que está acontecendo. Quando a gente fala que tem uma alteração no metabolismo desse neurônio, vamos tentar entender o que está acontecendo de errado, o que está acontecendo de uma forma anormal nesses neurônios que vai culminar na morte desse neurônio. Então, vocês lembram que eu falava lá, tá, a alfa-sinucleína? A alfa-sinucleína, ela é uma estrutura que ficamos responsável por fazer uma faxina nesse neurônio. Então, esse neurônio, ele respira, ele tem várias funções, ele se alimenta, então ele está vivo e ele acaba produzindo substâncias que são como se fossem um lixo celular. Ou seja, são substâncias que foram consequentes, que são resultados, que são resíduos, desse metabolismo celular para que ele consiga se manter vivo. E essas substâncias vão se acumulando, então, nesse neurônio de uma forma tóxica. E esse acúmulo dessas substâncias parece, então, estar envolvido nesse processo de morte celular. Então, a gente vai ter que, se eu quero reverter a doença de Parkinson, se eu quero tentar reverter esse processo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar evitar esse início desse processo doente, esse processo alterado, que vai culminar, então, em tornar inviável a sobrevivência desse neurônio. E para isso, tem vários alvos, né? Você vai tentar interferir tanto na disfunção do metabolismo de estruturas dentro do neurônio específicas, então, estruturas que vão aparecer, vocês podem ver, então, nesses círculos vermelhos aqui em cima, que são substâncias, então, por exemplo, como a mitocôntria, que é o pulmão de um neurônio, como o lisossomo, que faz parte do processo, digamos assim, digestivo desse neurônio. Então, a gente vai tentar atuar nessas, em algumas estruturas específicas, tentando evitar que esse metabolismo anormal prejudique esse funcionamento desse neurônio. Como também, além do acúmulo desse lixo, esse neurônio, ele passa, como começam a se acumular esses metabólicos, ele pode passar por um processo, digamos assim, que a gente vai chamar de um processo de enferrujamento, né? Ele vai começar, é um neurônio que começa como se ele começasse a enferrujar, e a gente chama isso de um estresse oxitativo, é como se esse neurônio começasse a oxidar, como a gente vê, por exemplo, em peças de metais do nosso dia a dia. Então, os dois principais alvos dessas terapias para evitar a morte do neurônio, para evitar que essa alteração de metabolismo leve a uma morte neural, são essa correção, tá? Essas anormalidades dessa alfa-sinucleína e desse estresse oxitativo, que estão aqui, então, representados nessa figura aqui do lado. Além disso, parece que nós temos um problema de propagação, ou seja, essa alteração metabólica, ela não fica restrita apenas ao primeiro neurônio atingido. Aparentemente, ela vai se propagando de neurônio para neurônio. Então, a gente pode ver aqui, nesta figura lá embaixo, uma seta mostrando que a alteração desse metabolismo, desse neurônio, tenta se propagar para os neurônios vizinhos, e isso que torna esse processo progressivo, isso que torna, que leva a que essas mortes aconteçam ao longo de anos. Então, esse processo não atinge um número de neurônios e para, ele vai se dissipando de neurônio para neurônio, ele vai se propagando de neurônio para neurônio. Então, esse também seria um outro alvo importante. Já seria um grande passo se a gente conseguisse limitar esse processo neurotecinerativo a um número de neurônios, se ele não continuasse progredindo. Então, por exemplo, poderia ser feito o diagnóstico da doença de Parkinson, se identificaria, então, os neurônios que já estão atingidos por essa alteração metabólica e conseguiria, então, se isolar esse processo, se isolar a esses neurônios que já estão doentes, digamos assim, que já estão com essa alteração metabólica, impedindo que esse processo progredisse sem um limite, né, por um tempo indeterminado. Bom, aqui são todos, nessa tabela, as letrinhas vão ficar muito pequenas para vocês aí na tela, mas o importante é que todos esses estudos, é uma tabela mostrando vários estudos, e todos os que estão circuntados em vermelho, são estudos que estão sendo desenvolvidos, são estudos que já estão em antamento, testando, então, vários tipos de terapia que vão interferir, né, como a gente falou, tentando interferir nessa alteração metabólica, ter esses neurônios da substância negra, ou tentando impedir a propagação ter essa alteração metabólica para neurônios vizinhos, tentando, então, interromper a progressão da doença de Parkinson. Então, como vocês veem, a gente tem motivos para ficar otimista em relação a esses tipos de terapia, porque a gente tem um bom número de estudos em várias partes do mundo que estão buscando, então, serem bem-sucedidos nessa linha de pesquisa. Bom, quais são os desafios que esses estudos têm que vencer? Porque parece tudo muito lógico. Bom, se é isso que está alterado, vamos tentar investir para descobrir mecanismos que possam reverter ou que possam interromper esse processo. Mas, na verdade, a gente tem vários estudos. Então, primeiro que a gente tem que pensar que esses estudos, eles não começam em humanos. Esses estudos, eles começam em animais. E só depois é que eles passam por uma segunda fase, que é um estudo, que é o teste em humanos. E daí nós temos o primeiro problema. Por quê? Porque a doença de Parkinson, que é estudada, que é induzida em animais, em ratos, em macacos, ela não é exatamente igual à doença de Parkinson em humanos. Por quê? Porque nesse modelo animal, você vai injetar uma substância que vai causar a morte desses neurônios da substância negra de uma vez só. Diferente da doença em humanos, aonde essa degeneração é um processo lento e progressivo. Então, as diferenças começam aí. É diferente você ter uma doença que vai se desenvolvendo lentamente do que uma doença aonde o ratinho, o macaco não tinha doença de Parkinson e hoje ele tem, porque foi induzida por uma injeção de uma substância intutora, então, da morte desses neurônios. Então, a gente tem como primeiro desafio que muitas coisas que parecem funcionar em animais têm dificuldade, então, para serem reproduzidas em humanos. Outra questão é que muitas vezes fica difícil identificar. Então, você, por exemplo, tem um estudo para tentar impedir, para tentar interromper a propagação daquele processo, daquela alteração metabólica que vai levar progressivamente à morte dos neurônios. Mas essas pessoas, elas também estão tomando remédios sintomáticos para a doença de Parkinson. Então, muitas vezes, é confuso a gente conseguir identificar qual o resultado especificamente do novo tratamento ou qual é o resultado de uma melhora ou não dos sintomas da doença de Parkinson, não só pelo tratamento sintomático, mas também a gente sabe que a doença de Parkinson, a pessoa que tem Parkinson, muitas vezes, uma semana está melhor, outra semana está pior, um dia ela está melhor, um dia ela está pior, ou seja, a doença não tem um curso muito linear. As pessoas podem, então, se elas estão preocupadas, se elas estão mais deprimidas, se elas estão mais estressadas, por exemplo, elas podem ter uma piora dos sintomas, que não é porque, subitamente, ela teve uma progressão da doença, mas é porque, por exemplo, o estado emocional dela afetou a intensidade dos sintomas e isso trouxe, então, isso é visível para quem está convivendo com essa pessoa, mas não significa que, de repente, houve uma perda abrupta de neurônios. Então, às vezes, fica difícil a gente conseguir identificar quais são os resultados desse tratamento para o metabolismo, desses neurônios doentes e o que é simplesmente uma oscilação esperada, uma oscilação já normal, digamos assim, dos sintomas da doença de Parkinson. A outra questão é que, como é uma doença lentamente progressiva, a gente teria que ter estudos de acompanhamento muito longo. Eu tenho que testar se um tratamento conseguiu mudar essa morte progressiva dos neurônios ao longo de muitos anos. Eu não posso fazer estudos, a gente não espera que tenha um resultado observável, por exemplo, em meses ou mesmo em um ano. A gente precisaria acompanhar essas pessoas por um longo período para ver se realmente esse tipo de tratamento foi capaz de mudar o curso da doença, a progressão da doença. E isso torna mais complicado, porque muitas vezes, primeiro que as pessoas muitas vezes perdem o acompanhamento do estudo, mas muitas vezes essas pessoas também têm intercorrências. Essas pessoas têm mudanças de medicamento, essas pessoas sofrem outros tipos de doença, sofrem outros tipos de comorbidades que também vão interferir no curso da doença. Então, fica também difícil a gente identificar ao longo de 5, 10 anos o efeito específico do tratamento novo que está sendo testado ou se outros fatores podem ter interferido na evolução da doença, tanto para o bem, por exemplo, a pessoa começou a fazer uma atividade física e isso trouxe uma melhora para os sintomas, quanto para o mal, a pessoa teve uma outra doença associada que interferiu na severidade e na gravidade dos sintomas da doença de Parkinson. e a ausência de medidas realmente objetivas sobre a evolução da doença. Então, a gente mede a progressão da doença pela manifestação dos sintomas, mas eu estou aqui comentando com vocês que isso não é um bom marcador, porque os sintomas podem oscilar por diversos fatores que são fatores pessoais, como, por exemplo, o nível de estresse que a pessoa está passando por aquele momento, ou ambientar isso, então, se a pessoa está em um ambiente desconhecido, se ela mudou de casa, se ela está em um ambiente onde as pessoas estejam observando, ela também vai ter uma mudança na manifestação desses sintomas que não é especificamente ligada a esse novo tratamento. Então, vocês veem que os desafios, eles não são pequenos, os desafios são grandes. Então, como eu falei aqui, os modelos animais, né, então, que não são os mais adequados, porque eles não reproduzem exatamente o que acontece no cérebro de uma pessoa, de um humano que tem a doença de Parkinson. A inadequação, então, desses desenhos, que foi como eu falei para vocês, a questão de vários fatores que não são apenas esse novo tratamento que está sendo testado, podendo interferir, confundir o resultado de fato dessa medicação, porque você tem outros fatores que estão interferindo aí na progressão da doença, senão que podem se confundir com o novo tratamento que está sendo testado. Essa questão do acompanhamento, como eu falei, né, então, quando você vê a curto prazo é mais fácil você comparar o tratamento com o placebo, mas a longo prazo fica difícil a gente conseguir controlar, então, como outros fatores podem estar interferindo na progressão, excluindo o próprio tratamento, excluindo o tratamento que está sendo testado. Então, todos esses aspectos confundem, dificultam que se avalie objetivamente os resultados dessas novas terapias, né. E como eu falei, como o principal ponto, né, que nós usamos como medida para a progressão da doença é a progressão dos sintomas, né, o aumento da gravidade dos sintomas, essa medida pode não refletir especificamente se o processo neurotestinerativo acelerou ou desacelerou, porque tem muitos outros fatores que estão interferindo, então, na manifestação desses sintomas. Bom, então agora a neurorrestauração, que como eu falei para vocês, era onde eu queria estar a maior ênfase nessa nossa finalização do assunto, porque é onde a gente tem alguns estudos que são promissores e que tratam de um tema que todo mundo se interessa, todo mundo já ouviu falar, que é as terapias por células-tronco, por células que seriam responsáveis por substituir aquelas células mortas na substância negra. Então, as terapias de substituição celular, elas são, a gente já sabe, existem alguma polêmica em torno delas, porque elas podem ser de várias fontes diferentes. Então, a gente tem as células embrionárias, as mais polêmicas, que são as células-tronco-emprionárias, que são as mais polêmicas, ou seja, que são retiradas, então, de fetos, que são retiradas de empriões humanos. Então, tem toda uma discussão ética sobre esse tipo de estudo. Tem pessoas que são favoráveis, tem pessoas que não são favoráveis, porque envolvem, então, esse cultivo de células que vêm de fetos ou de empriões. Mas a gente tem também as células que são tiradas da medula óssea, de doadores. Então, esses doadores têm que ser compatíveis. Então, da mesma forma que é quando a gente fala em transplante de outros órgãos, a principal questão é ver a compatibilidade de quem vai doar com quem vai receber. Mas a gente tem um outro tipo de células que parecem muito promissoras e que envolvem menos questões éticas e também menos questões relacionadas à rejeição, que são células da própria pessoa que vai receber o implante. Então, a gente chama de um autotransplante, ou seja, são células, a gente chama de células pluripotentes, são células que são retiradas da pessoa, vão para o laboratório, elas passam por um tratamento para que elas possam serem capazes de se diferenciar em outros tipos de células, como no caso da doença de Parkinson, em células que têm a capacidade de produzir topamina, e são implantadas nessa mesma pessoa, ou seja, as questões éticas e as questões de compatibilidade ficam minimizadas nesse tipo de autotransplante, porque a célula que vai ser transplantada é de origem da própria pessoa que vai ser o receptor, que vai receber essas células. Então, a figura que vocês estão vendo, estão representando, então, esses três tipos, essas três fontes de células-tronco, as embrionárias, as tituadores compatíveis e quanto essas células vem da própria pessoa que vai receber, então, o implante. Então, a gente tem aqui nessa tabela, novamente, vários estudos aqui pré-clínicos que estão investigando transplantes, o implante desses três tipos de células, algumas são embrionárias, então, algumas são fetais, algumas são tituadores e algumas são essas pluripotentes, ou seja, que são do próprio receptor. Então, vocês podem ver que tem muita gente no mundo pesquisando essa área. Então, eu queria destacar para vocês o estudo, então, dentre todos esses estudos que nós vimos, então, nessas tabelas anteriores, o estudo que é considerado, então, digamos assim, o mais promissor, o mais avançado, que é um estudo chamado CIRA, que é desenvolvido, então, por um grupo no Japão. Então, esse estudo, ele vai investigar o implante dessas células pluripotentes em pessoas com Parkinson. Já foram recrutados, então, sete pessoas com doença de Parkinson em estágios intermediários da doença e isso eles consideram uma inovação no estudo. Por quê? Porque eles preferiram usar pessoas em estágios de iniciais para intermediários da doença, porque eles acreditam que alguns dos estudos anteriores falharam, porque se você tenta implantar novas células em pessoas que já estão no estágio mais avançado da doença, ou seja, que essas alterações metabólicas já estão mais difusas dentro do sistema nervoso, elas já se propagaram demais, é como se o solo tivesse contaminado, ou seja, é como se aquele ambiente tivesse contaminado e mesmo que eu coloque uma célula nova, ela também vai ser contaminada, digamos assim, por aquela alteração metabólica. Então, ela também vai ser afetada por aquela alteração metabólica e não vai conseguir se diferenciar numa célula produtora de topamina. Então, esse é um dos avanços desse estudo que eles usaram, então, como critérios para selecionar essas pessoas, pessoas em estágios mais de iniciais para intermediários, aonde eles acreditam que haja uma chance maior de sucesso dessas células se diferenciarem e se tornarem, de fato, produtoras de topamina e, com isso, teria uma redução da manifestação dos sintomas da doença ou até uma reversão total dos sintomas da doença. Bom, esse estudo segue e a previsão é que esses pacientes sejam acompanhados, então, por dois anos. Então, esse é um novo avanço no estudo. A gente tinha comentado que uma das dificuldades para esses estudos avançarem é que eles têm que acompanhar durante muito tempo essas pessoas para, de fato, conseguir constatar de forma inequívoca, ou seja, ter certeza que aquela terapia foi, de fato, capaz de mudar a progressão da doença a longo prazo, não apenas a curto prazo, que poderia ser um efeito transitório. Então, esse estudo aqui, ele pretende acompanhar essas pessoas que vão receber o transplante por dois anos e o mais interessante, vocês lembram também que eu falei que o outro desafio é você controlar o sucesso dessa terapia observando apenas os sintomas e, nesse caso aqui, eles estão planejando controlar, além dos sintomas, pelo número de neurônios daquela área aonde foi perdido, então, eles vão usar a ressonância maquinética, que muitos de vocês já fizeram, uma ressonância maquinética um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, para tentar, então, medir se realmente aquela área que tinha perdido neurônios, ela está se expandindo, ela está, então, de fato, incorporando novos neurônios. E eles vão usar um outro tipo de exame que é capaz de identificar, então, a quantidade de topamina que está sendo produzida dentro do sistema nervoso para ver se, mesmo esses neurônios que, eventualmente, não adianta eu só aumentar o número de neurônios, eles têm que funcionar, eles têm que serem capazes de produzir topamina, então, eles também vão controlar o quanto está sendo produzido de topamina por esses novos neurônios. Então, o primeiro desafio é esses neurônios conseguirem se propagar, que é de se conseguirem se adaptar a esse meio e continuarem amaturecendo, a ponto de se tornarem funcionais, ou seja, a ponto de se diferenciarem para produzir topamina, substituindo, então, aqueles neurônios topaminérgicos que morreram com a doença de Parkinson. Então, a gente tem aqui um desenho, onde mostra as várias partes do estudo, então, esse IPS são essas células que a gente falou, que são pluripotentes, elas passam por todo um tratamento para serem diferenciados e se tornarem, então, o que seriam as células-tronco para neurônios produtores de topamina, então, esse monte de moedinha empilhada aí na figura seriam as células já prontas para serem implantadas. A implantação no cérebro das pessoas com Parkinson, esperando, então, que elas consigam se proliferar. A gente tem um dos desafios desse tipo de terapia, é que elas se proliferem nem a mais nem a menos, porque se for a menos, elas não vão resolver, mas se for a mais, elas podem causar tumores. Então, precisa de todo um controle, inclusive, os estudos ainda usam muita terapia de imunossupressão. Nesse caso, onde a célula é da própria pessoa, essas terapias são menos necessárias, a imunossupressão pode não ser necessária, mas aí tem o desafio de também não haver uma proliferação descontrolada, causando, então, o surgimento de tumores. Então, desde que esse processo seja bem sucedido, depois, ao longo desses dois anos, vocês podem ver, então, na última figurinha, né, a ressonância maquinética e o PET scan, né, que são os dois exames para controlar, então, tanto o número de neurônios novos que estão surgindo naquela região que recebeu o implante, como também se esses neurônios estão, de fato, produzindo topamina, ou seja, se a produção de topamina também está aumentada, está se sento restaurada. Então, o futuro é promissor. Além desse estudo que eu quis destacar aqui para vocês, a gente tem um consórcio com vários países, né, então chama-se Sheffers Parkinson Disease, é, então, é um grupo, é uma força-tarefa, é, para, para, que voltada para o estudo ter esse tipo, né, ter esse tipo de implante de células-tronco para reversão ou para melhora da doença de Parkinson, então, vários países compõem esse consórcio e todos os pesquisadores envolvidos nesse consórcio estão, então, desenhando e planejando, alguns já estão iniciando novos estudos nessa área. E, conforme o resultado dos estudos do CIRA, né, que é o estudo japonês que eu tenho destaque, ou esses novos estudos desse consórcio, a gente pode ficar otimista, então, porque se eles tiverem sucesso, com certeza eles abrirão, então, portas muito importantes para novos tratamentos, além dos tratamentos só sintomáticos, mas para esses tratamentos restaurativos que poderão, então, quem sabe, até reverter a doença de Parkinson, né, quem sabe a gente vai chegar, então, na cura para a doença de Parkinson. Então, voltando, os desafios, como eu expliquei para vocês, não são pequenos, há muitos desafios a serem vencidos, mas tem muita gente estudando essa área em diversas regiões do mundo e, se os resultados desses estudos forem, de fato, positivos, a gente tem, sim, a gente pode ficar otimista em relação aos avanços para as próximas décadas. Então, fica aqui para vocês se lembrarem, quem ainda não segue a Rede Amparo, então, nos sigam aí nas nossas redes sociais, vocês podem rescatar todas as nossas palestras lá no canal do YouTube e aí o número do nosso WhatsApp para você conversar conosco, como também por todos os outros canais. Pode escolher o canal da sua preferência para conseguir manter o contato conosco. Seu contato é muito bem-vindo. Muito obrigada e fique de olho, então, na nossa nova campanha de 2024.